Fala galera que tenta e ganha, tudo bem com vocês, PJ aqui pra mais um vídeo pro Tentei e Ganhei e vamos falar aí dos investimentos que eu fiz no vídeo passado aqui na BFound, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aí cara, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos, então você se inscrevendo, você vai estar ajudando aí muita gente a alcançar mais pessoas, a alcançar números maiores, ser mais notado pelo YouTube, tá bom? Então se inscreve aí dessa força e se você já investe na BFound, deixe seu like aí e vem com a gente acompanhar os investimentos que eu fiz no vídeo passado há poucos dias atrás e vamos ver se rendeu bacana, tá bom? As imagens vão estar aparecendo aí na tela, vou até chegar aqui um pouquinho pro lado pras imagens estarem aparecendo aqui, tá bom? Então pessoal, aí na primeira imagem, sem muitas delongas, como eu falei pra vocês, eu investi R$100, tá? Eu depositei aliás R$100 e aí eu fiquei com um total de 17,52 USDTs. Quando você investe, ele não vai em dólar, ele vai em USDT e é a moeda Tether, tá bom? Uma stablecoin baseada no dólar. Então o que é uma stablecoin quando ela é baseada no dólar? Quando o valor do dólar sobe, ela sobe junto. Quando ela desce, ela desce junto, tá bom? Então olha só, eu tinha investido um dólar, na verdade um USDT no Timothy Wilson, cinco USDTs na Sabrina Gunn e na Pepperstone R$11,52. O retorno do Timothy Wilson pra mim foi de R$1,52. Investi um, tive o retorno de R$1,52. Da Sabrina Gunn não voltou tanto assim. Foi R$5,9, tá bom? R$0,09 aliás. Investi em R$5, ela me deu o retorno de R$5,09. Só que eu investi de novo na Sabrina Gunn e eu tive um retorno maior de R$5,14. Vocês perceberam, né? Investimento que vai ver com altas e baixas, então às vezes o lucro não vai ser tão grande, mas vai ter um lucro sim. E aí o que eu fiz? Peguei novamente esse R$5 e reinvesti na Sabrina Gunn. Vamos ver quanto é que vai voltar depois, tá? E aí, pessoal, eu tive, eu postei o link aqui, né? E muitas pessoas se inscreveram, né? Se cadastraram na BFound pelo meu link. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que se inscreveram. E aí, esses cadastros, eles geram uma comissão pra gente por estar recomendando a plataforma. E aí essas comissões me renderam 13 USDTs. E aí, peguei, né? Retirei esses USDTs. E junto com o que tinha sobrado do investimento da Sabrina Gunn, e que tinha sobrado lá na minha conta, né? Eu consegui 15 USDTs e fiz esses investimentos aqui. 5 na Interactive Brokers, 5 no John Guards, e 5 novamente na Interactive Brokers, que é os únicos que deram pra eu reinvestir, né? E aí eu vou esperar agora esses rendimentos caírem pra trazer aqui pra vocês novamente. Na segunda imagem aí, mostrando pra vocês o investimento da Pepperstone, tá bom? Esses aqui são os meus investimentos ativos. Você pode ver que eu tô com 5 no John Guards, 10 na Interactive Brokers, 5 na Sabina Gunn, e tem aquele rendimento ali da Pepperstone, que é esse aí, da imagem passada, 11,52. Eu investi em 11,52. Aqui, pra mim, já está em 12,26. O bom é que você consegue acompanhar aí os rendimentos do seu investimento. Então, está em 12,26. E esse investimento aqui, ele vai acabar no dia 27 do 8. Hoje é 24. No dia que eu tô gravando, dia 24 do 8, às 7 horas, né? 7 horas da noite, aqui em Rondônia. Então, vamos pra próxima imagem. Aqui mostra, né? A minha parte aqui de convites, né? Tive 4 convites ativos. Os convites ativos são contados quando as pessoas, elas investem, né? Elas depositam. Por exemplo, você pode ter convidado 10 pessoas. Se apenas 4 investiram, esses são os convites ativos que vão aparecer pra você, o número de convites. E aí, eles investiram em um total de 53, eu tive uma comissão de 13, tá bom? E como eu falei pra vocês, já saquei pra reinvestir. E na última imagem aí, pessoal, na verdade, nas últimas imagens, os comentários dos vídeos passados, eu gostaria de agradecer aí ao Josinaldo Galdino de Lucena. Ele comentou bastante sobre a BFound. Ele falou aqui, ó, tem 3 anos no Brasil. Ele falou também que pode investir sem medo. Ele disse também, né? Eu tinha falado que eu ia trazer um vídeo. Aliás, esse vídeo aqui sobre os meus investimentos, os lucros, etc. E ele falou, vai trazer esse vídeo sim. A plataforma paga certinho. Tô nela há um ano. Só tô faturando. A estratégia nela pra ganhar, mas é sempre antes de investir, pegar o cupom no grupo que eles colocam todos os dias de segunda a sexta. São dois cupons. Um de 11 horas e o outro de 18 horas. Pegue o cupom, aplique ele e depois invista. Aí terá mais rendimentos com essa estratégia. Essa plataforma está me dando muitos lucros. No início, também fiquei com medo. Pois, perdi muito tempo em pirâmides. Mas essa é garantida. Com o app e até na Play Store. Pois é, né, gente? O app tá na Play Store e também na Apple Store. Isso que é o interessante. E aí, num desses comentários do Josinaldo, um rapaz comentou que ela não está há 3 anos no Brasil. O Alex Soares comentou que ela não está há 3 anos no Brasil. O app foi lançado em abril do ano passado. E aí, o Josinaldo respondeu para o Alex que tem 3 anos e ele está 1 ano nela. Só que antes o acesso era só pelo site. Então, o aplicativo é recente, né? Mas ela funciona pelo site já há 3 anos. E o Tiago também comentou aqui. E agora que o pessoal está conhecendo, alguns ainda ficam com um pouco de receio. E o Tiago, ele confirma aqui que ele já fez 3 saques. Esse cara é muito bom. Então, aproveitem, pessoal. Aproveitem. A Bifound está aí aparecendo. Todo mundo está conhecendo ela. E quem entra primeiro, fatura primeiro. Já era para eu ter entrado, ó. Mas o medo é grande demais. E agora que eu estou entrando, estou vendo que está tendo alguns rendimentos. São poucos, são. Mas eu vou aplicar essa estratégia aí do cupom, tá bom? Eu sempre vou lá no grupo pegar os cupons para ter mais rendimentos. E agora, pessoal, para você que está com medo de tirar dinheiro do seu bolso e entrar aí na Bifound, depois de estar na Bifound, eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas de como conseguir dinheiro para investir na Bifound. Relaxa. Não vou falar para você pegar empréstimo. Não vou falar para você pegar emprestado do seu amigo. Nem pegar dinheiro da carteira do seu pai. Não. É um negócio totalmente listo, totalmente legal, tá bom? E é o seguinte. Presta bem atenção depois que você deixar o like nesse vídeo, tá bom? Deixa o like aí. E daí eu vou dar essa dica aqui para vocês. Certo? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, essa dica aqui não é para você adquirir dívida, tá bom? É um negócio totalmente justo. Eu venho falando aqui no canal há muito tempo e que sempre me deu lucro, sempre me trouxe um retorno. E o que seria isso, PJ? Desenrola. Maquininha de cartão, gente. É sério. O que você vai fazer? Vou deixar o link aí na descrição para você criar uma conta no Mercado Pago. Se você já tem, não precisa, tá bom? E aí, você criando essa conta no Mercado Pago, você vai lá embaixo no aplicativo e indique as maquininhas do Mercado Pago. Clica lá no indique agora e você vai indicar as maquininhas. Tem maquininhas lá que a comissão dela é 150 reais. Então, divulgue bastante, divulgue nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram, divulgue no Facebook, divulgue nos status, nos stories, divulgue muito. Porque uma hora, uma venda vai acontecer. E essa venda acontecendo e você ganhando essa comissão, você vai fazer o quê? Como você não teve trabalho nenhum, você não perdeu dinheiro para vender essa maquininha, você só está lucrando, pega esse dinheiro e investe na Bifundi. Investindo na Bifundi, você vai ter retornos. Porque é investimento. Você vai investir, esse dinheiro vai girar, você vai investir certinho, vai ter lucros certos, garantidos, igual o pessoal aqui está falando. E pronto, pessoal. Só alegria, tá bom? Você não gastou nada para conseguir esse dinheiro, você não pegou emprestado e ainda vai ter um lucro muito maior investindo na Bifundi. E, cara, é muito fácil. E além de você ganhar dinheiro recomendando as maquininhas do Mercado Pago, eu vou deixar na descrição também e aqui no cardzinho, um vídeo que você vai aprender a ganhar dinheiro não só com o Mercado Pago, mas com o PagSeguro, com a SumUp, com o Infinity Pay, com... Meu Deus do céu, tem outra. Com a Tom também. Tem um vídeo onde eu falo tudo sobre isso, tudo sobre maquininhas e também indicação de aplicativos. Então, esses vídeos vão estar na descrição e aqui nos cardzinhos, tá bom? E, pessoal, sem medo, vamos encarar, vamos tentar e vamos ganhar. Esse é o nome do canal e a gente tem que fazer juiz a ele, tá bom? Vamos tentar e vamos ganhar. Provas de investimentos, resultados de investimentos, saques, vou trazer lá no grupo do Telegram. Então, já te convido, segue lá no grupo do Telegram pra ficar ligadinho aí com tudo que eu estiver levando pra lá, tá bom? As atualizações aqui da Bifaldi e etc. O link do grupo da Bifaldi também vou deixar aqui, você pode acessar pelo aplicativo também, mas eu vou deixar aqui pra vocês já irem direto pra lá pra conhecer o grupo da Bifaldi, tá bom? E, galera, não se esquece de se inscrever, cara. Se inscreve nesse canal, a gente tá quase chegando aí a 7 mil inscritos. Nossa, eu ia ficar muito feliz se a gente chegasse a 7 mil inscritos ainda nesse ano. Então, dê essa forcinha aí e é isso aí. Tamo junto, muito obrigado pela sua atenção e fui.